Trazer ao mundo o futuro, ser responsável pelas primeiras horas de vida ou talvez os primeiros meses, mas sempre zelando pelo fortalecimento da saúde daqueles que chegam para transformar o mundo. E esta é uma das missões de uma das áreas da medicina e hoje você vai compreender porque a Universidade de Marília é referência no processo de formação de profissionais que escolheram a pediatria como carreira. A palavra pediatria é de origem grega e significa curandeiros de criança. A sua formação é a derivação de outras duas palavras, peide e hiatros. A especialidade tem como objetivo cuidar de crianças e jovens desde o seu nascimento, que é um dos momentos mais felizes, mas também aquele que exige extremo cuidado e proteção. A nossa disciplina de pediatria, o aluno passa em vários pontos. Ele tem acesso à unidade básica de saúde, ele tem acesso ao pronto-socorro e nós acabamos de abrir a nossa maternidade. Como que funciona aqui? Nós temos os leitos SUS, nós temos um parto humanizado, aqui nós temos tanto professores, que são pediatras, neonatologistas, quanto enfermeiras que recebem esses alunos e ensinam desde receber um bebê que está bem até um bebê que vai precisar ser reanimado, vai precisar ir para a UTI, vai precisar ser colocado num ventilador. Então, nós vamos estar com um nível, porque esse aluno vai do nível 0 ao nível 10. Qualidade comprovada, com nota máxima em avaliação em loco no Ministério da Educação, alto nível de avaliação no Guia do Estudante e no ranking universitário. Os acadêmicos aprendem em tempo integral, com aulas teóricas e práticas. O nosso aluno, ele vai para a prática desde o primeiro ano e ele vai no que a gente chama de conhecimento em espiral. Os assuntos vão sendo repetidos, de forma que aquilo vai incorporando, que quando chega uma hora ele já entendeu. No quarto ano, eles já começam a adentrar nessa parte hospitalar. E no quinto e no sexto ano, é a imersão dentro dessa unidade hospitalar. Professora, qual que é a diferença, como que isso, todo esse processo de aprendizagem, acarreta na carreira desse profissional? Porque aqui ele recebe um acompanhamento, aqui ele recebe um aprendizado de extrema qualidade. Como que isso reflete na vida dele? O aluno, ele vai sair e ele vai muitas vezes para lugares que não tem recurso. E ele vai, muitas vezes, ficar lá e atender tudo. Vai atender gestante, vai atender clínica, vai atender pediatria. Então, a gente sempre coloca isso para os alunos. Se você estivesse lá no hospital, eu acabei de fazer isso. Se você tivesse, recebesse esse paciente e lá você só tivesse esse tipo de medicamento, como você agiria? Como você poderia dar o melhor de si com um recurso menor? Este ano, por conta da pandemia, as aulas tornaram-se digitais, com interação simultânea com os docentes, assim como nas aulas presenciais. A BAP, as outras coisas, a adrenalina a cada três minutos, não mais a cada... Desde os primeiros anos da graduação, os acadêmicos têm contato com a vivência da profissão. Quando chegam no quinto ano, iniciam o internato, que é um período em que realizam estágios com a supervisão de um preceptor. Responsável por acompanhar os acadêmicos no internato de ginecologia e obstetrícia, o preceptor Fernando conta como é o dia a dia desses futuros médicos. Bom, a disciplina de ginecologia e obstetrícia, que junto com os alunos da Unimar, ela ocorre dentro do hospital universitário. E o objetivo nosso, enquanto docente, passar para os alunos, é tentar manter eles da maneira mais integrada com o paciente e da maneira mais atualizada. E temos os atendimentos tanto SUS quanto privado. Os alunos da graduação têm acesso a todos os pacientes, acesso a todos os casos. E a gente tem aqui no hospital o recurso tecnológico que é necessário na condução de muitos deles. Então a gente consegue assistir e assistenciar essa paciente em todas as áreas, correlacionando a prática com a teoria e também com exames laboratoriais, exames de imagem, que é fundamental dentro da área da ginecologia e obstetrícia. Como está sendo o seu processo de aprendizagem aqui na universidade? Está sendo muito edificante. A gente está aprendendo bastante, mesmo em meio à pandemia. Fala para mim, hoje você está aqui acompanhando esse casal, que está prestes a ter o seu primeiro filhinho. Como você se sente em poder contribuir com esse momento? É muito interessante você acompanhar do começo ao final, tanto da gestação, o bebê nascendo. Todos os anos, a Unimare recebe profissionais de todo o Brasil que buscam pela residência médica, como a Gabriela Casanova, que veio da cidade de Adamantina para especialização em pediatria. Tem sido muito gratificante. A gente passa em vários níveis de complexidade na residência médica. A gente passa tanto na área de emergência, de atenção básica, na área hospitalar, né? Crianças grandes, nenenzinhos e recém-nascidos. Esse processo, para mim, é importante porque a gente também amadurece, né? Porque apesar de a gente passar para o internato, ter experiência com o paciente, depois lidar já como médico, ter a responsabilidade, já é muito importante para o nosso desenvolvimento e amadurecimento, né? E ter a confiança do paciente. Então, para mim, é importante em relação a todos esses processos, sim. Os programas de residência médica da Unimar também são muito procurados por ex-alunos do curso de medicina. Ser residente não é fácil. A gente trabalha todos os dias, de 12 a 14 horas, né? A gente faz um plantão de 12 horas no final de semana, então é bem puxado mesmo. A obstetrícia chega a ser um pouco mais puxada que a ginecologia, por conta de plantão. E as gestantes, quando quiserem ganhar um bebê, a gente não tem muito o que fazer, tem que vir. Mas eu amo, eu acho que é uma área maravilhosa, uma área linda. Lidar com a vida é totalmente diferente, né? E eu estou muito feliz. Ana, e como que a Unimar influenciou na sua carreira? Como que você vê a sua formação aqui? A minha formação foi maravilhosa. Sempre tive muita infraestrutura, sempre tive preceptores maravilhosos do meu lado, sempre me fizeram aprender muito da melhor maneira e sempre ao lado, sempre apoiada por pessoas que sabiam bastante. Então isso me ajudou muito. No Hospital Beneficiente da Unimar, os alunos têm a chance de estudar em um centro de saúde que oferece tudo em um único lugar, sem a necessidade de transportar pacientes para unidades distintas para a realização de procedimentos, assim, priorizando a segurança. Recém-inaugurada, a Alassus da Maternidade da Unimar oferece atendimento de alta complexidade a gestantes, já que conta com toda a estrutura hospitalar, como laboratórios, ultrassom, raio-x, banco de sangue e UTI neonatal. A UTI neonatal é um setor onde a gente recebe todos aqueles bebês que por algum motivo não nascem bem, tanto os bebês a termo como prematuros. A maior população é de prematuros e é o local onde a gente cuida e ajuda esses bebês a fazerem essa transformação do útero da mãe para a criança, depois que vai conseguir se cuidar sozinha, digamos assim, que ela vai conseguir respirar sozinha, se alimentar sozinha. Então a UTI neonatal faz parte desse processo de ajudar o bebê a atingir essa maturidade, essa capacidade para depois poder ir para casa e crescer e se desenvolver sem nenhum problema a mais de saúde. Ela é um setor muito específico, são pacientes muito especiais, muito diferentes e que raramente um interno, um aluno de medicina tem contato. Então um aluno de medicina ter contato com esse mundo, ter conhecimento sobre o mundo da UTI neonatal, ver um prematuro extremo, como ele se desenvolve, como ele cresce, os procedimentos que são feitos, que são bem diferentes, eu acho que acrescenta muito no aprendizado do futuro médico. Mas um importantíssimo local de aprendizagem é a sala do parto humanizado, que oferece a mamãe e o bebê conforto e segurança. Essa é uma sala chamada de sala de pré-parto, parto e até pós-parto. Então a paciente é interna neste ambiente, onde ela é assistida por toda a equipe. E o parto acaba ocorrendo aqui mesmo, na grande maioria das vezes. E o que nós temos de recurso aqui que atende muito bem essa paciente e realmente melhora a condição de parto dela? Então nós temos uma cama, que nós chamamos de cama PPP, que é a cama do pré-parto, parto e pós-parto, onde a gente consegue dar todas as medidas de conforto, auxílio na nitração, dor, posição e tudo. E nós temos aqui também instrumentos que melhoram a condição do parto. Nós vemos um desuso daquela condição de parto na posição tão tradicional, então nós tentando deixar correlacionado a teoria com a prática, obedecendo as coisas mais atuais que tem, não só no Brasil como no mundo, a Unimar montou essa sala tentando fazer com que o parto seja o mais adequado possível, comumente usado o termo humanizado. O centro cirúrgico para os partos cesarianas também são diferenciados. Todas as salas são equipadas com tecnologia de ponta e o procedimento é realizado com equipe especializada, proporcionando segurança aos futuros papais e bebês. E eu quero que vocês contem um pouquinho por que vocês escolheram a universidade, por que vocês acham que aqui é o lugar do Eduardo Virou Mundo. É um lugar mais recomendado, a gente vê assim tudo certinho, eu acho que é o melhor lugar mesmo. Só ouvir coisas boas, falar sobre o hospital, então foi o melhor lugar que a gente escolheu para poder estar tendo o nosso filho. E a ansiedade está a mil, né? É um pouco de medo, é uma mistura de medo, com a ansiedade de conhecer e de ver a carinha, é uma mistura bem contagiante. O que a gente tem aqui, sim, é uma estrutura fantástica, porque a gente recebe aqui tanto atendimentos em termos de ginecologia, obstetrícia e pediatria e neo, que é a nossa área, neonatologia, de todos os aspectos. Então a gente tem desde alto risco até baixo risco, e isso beneficia todo o cuidado e todo o aprendizado que eles podem ter. Então o que eu vejo são alunos que chegam no sexto ano muito prontos para atender essa área, porque eles têm muito caso para ver, muito caso clínico, muito parto, muito bebê para avaliar, para examinar. Então eles saem assim, no meu ver, da parte da pediatria, que é muito coisa, bem completos. Eu particularmente sou apaixonada por essa parte da pediatria em si, e da anel, que é a minha área mesmo. Desde pequenininha sempre quis fazer pediatria e mexer com bebês, desde os seis anos de idade, para você ter uma ideia. Então assim, para mim é muito felicidade estar junto com eles, poder ensinar, poder passar, transmitir o que a gente conhece, um pouquinho do que a gente conhece, aprender com eles, porque tem uma troca. Então é apaixonante, na verdade, essa parte acadêmica de dar aula, e a parte de poder trabalhar com o que eu amo, junto com eles. Então para mim, eu sou muito feliz aqui, não tenho nem o que dizer. E agora a gente está num momento muito especial, a gente vai acompanhar a chegada do Dudu. A professora está aqui já conversando com o residente, com a acadêmica, dando as instruções, porque logo mais toda essa equipe entra para trazer o Dudu ao mundo. E claro que a gente vai acompanhar esse momento. Professora, o dia sensacional que a gente viveu aqui na universidade, a gente teve a oportunidade de conhecer todos esses espaços, conhecer como que é o trabalho da senhora, como o trabalho dos residentes, preceptores, acadêmicos. E assim, eu estou maravilhada com tudo que a gente viu, e acredito que deu para a gente mostrar um pouquinho como que foi, como que é todo esse processo de aprendizagem dos alunos. Mas eu queria que a senhora deixasse uma mensagem e encerrasse o programa com a gente. Tá certo. Eu acho que essa área é a área mais feliz do hospital, você teve a oportunidade de sentir, porque é a vida, é a gente trazendo as pessoas à terra, recebendo essas pessoas que estão chegando, que vão fazer um novo mundo. E medicina é isso, medicina é vida. E para fazer medicina tem que amar o ser humano, amar o próximo. E aí você vai ser um bom médico. Obrigada. Gente, a gente encerra o Unimar na TV. Muito bacana. Quem quiser acompanhar ou rever esse episódio e os demais, acesse o YouTube barra Unimar TV. E aí você vai ser um bom médico.